Música O governo do estado teve uma redução de 1 bilhão e 900 milhões de reais no resultado orçamentário até junho deste ano comparado ao mesmo período de 2023 Apesar da queda, o resultado se mantém positivo em 1 bilhão e 200 milhões de reais Os números foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerj que analisou o relatório de execução de receitas e despesas do Rio de Janeiro no terceiro bimestre de 2024 Durante a reunião, a Secretaria Estadual de Fazenda apresentou um resultado primário positivo de mais de 15 bilhões de reais até junho com receita aproximada de 43 bilhões de reais e despesa primária em torno de 28 bilhões O resultado também ficou acima do projetado pela LDO 2024 Apesar do saldo positivo, o presidente da comissão, deputado André Correia explicou que o governo segura a execução orçamentária no primeiro semestre Por isso, a preocupação da comissão Segundo ele, o Estado arrecada menos do que gasta Isso sem contar com o pagamento da dívida com a União O que está acontecendo hoje e que deve ser assim no final do ano é que o Estado não está conseguindo produzir receita para pagar as suas despesas e nem a dívida Então isso é uma questão preocupante, muito preocupante Por outro lado, a gente tem um cenário melhor na questão da renegociação da dívida com a aprovação do Propag que é um programa que não é só para o Rio de Janeiro para todos os estados de renegociação de dívida Porque não tem cabimento Você pegar 13 bilhões de empréstimos em 1998 Portanto, nós estamos falando de mais de 25 anos atrás Ao longo do tempo, você paga Você pegou 13, aí você paga 153 Aí olha para frente, olha para lá Ainda está devendo 190 É isso que é a relação do Estado com a União Ou seja, isso é agiotagem, isso não pode continuar De acordo com os resultados fiscais apresentados pela Cefaz A receita líquida do terceiro bimestre teve uma perda real de 0,6% em relação ao exercício anterior Enquanto a despesa acumulada apresentou aumento de 4% no mesmo período Segundo o subsecretário-geral de Fazenda Os principais fatores para esse crescimento são a despesa com o pessoal E o serviço da dívida, que tem um peso enorme no orçamento do Estado Segundo ele, apesar da previsão de déficit primário E todo o desafio para equilibrar as contas do Estado Não vai haver atrasos em pagamentos E o governo já conseguiu uma vitória com a aprovação no Senado Do programa de pleno pagamento de dívidas dos Estados O Propag, que prevê a redução dos 4% do indexador de juros das dívidas Existem alguns compromissos, que são compromissos do governador Compromissos do secretário, que é sempre honrar com a folha de pessoal Honrar com os salários de aposentados Também com os servidores e fornecedores Então, por outro lado, de um lado a gente equilibra essas despesas E corre atrás de novas receitas Eu acho que os elementos mais importantes da discussão recente São justamente a nova legislação com o novo programa de refinanciamento dos Estados Do qual nós estamos participando na discussão lá no Senado E também a reforma tributária, que são outros elementos que a gente pode casar Essas duas iniciativas e tirar vantagem com o Estado do Rio de Janeiro Essas discussões estão avançando em Brasília Estão exigindo participação direta do governador e do secretário E a gente está com uma boa perspectiva Que a gente até o final do ano consiga migrar o Estado Preparar ele para um novo patamar de refinanciamento Um novo pacto com a União E a gente possa equilibrar essas contas no futuro O deputado Luiz Paulo ainda lembrou que em dezembro Foi aprovada a lei de sua autoria Sobre a taxa de controle ambiental A fim de aumentar a arrecadação do Estado Em torno de 150 milhões de reais No entanto, a norma até hoje não foi regulamentada pela Cefaz Esses recursos seriam dirigidos para a fiscalização ambiental e a fazendária Um valor difícil de estimar, mas na época imaginou-se por ano 150 milhões Como foi aprovado em dezembro, tem um princípio nonagesimal Só entra em vigor 90 dias após a publicação Então entrou em vigor, imaginemos, em 1º de abril Nós vamos entrar em 1º de setembro Nem o INEA, Secretaria do Ambiente Nem a fazenda regulamentada Parece que a gente tem muito dinheiro E o que foi aqui demonstrado é exatamente A gente está numa situação muito difícil Qualquer 150 milhões, são 150 milhões de reais Música 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 Música